Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para você que já é inscrito no meu canal, já vai deixando seu like. Hoje eu vim com um tema bem bacana, como conquistar novos clientes. Foi uma sugestão de alguns inscritos que deixaram nos comentários dos meus vídeos, na live também pediram para eu estar fazendo. Então hoje eu vou estar falando sobre conquistar novos clientes. Você que está entrando agora no meu canal, ainda não me conhece, dá uma olhadinha nos meus vídeos, se você gostar já se inscreve, já vai deixando seu like também. Antes de eu dar, hoje eu vou estar passando 4 dicas de como conquistar novos clientes. Eu até comentei na live que não é fácil de a gente estar conquistando novos clientes, não é assim do dia para a noite, nem tudo que eu falar vai servir para todo mundo. Então você tem que ir pegando dicas e colocando na sua realidade. Antes de eu dar as 4 dicas, eu queria corrigir duas informações. No vídeo que eu fiz a abertura de caixa, que eu peguei o urbano, eu comentei que a fragrância do urbano havia mudado. E a fragrância não mudou. Foi até uma inscrita que colocou o comentário e eu fui pesquisar, perguntei para a minha líder, a fragrância não mudou. O que mudou do urbano foi a embalagem, tá? E agora a gente tem o urbano noite também. Então, ó, foi somente a embalagem. Gente, você que é meu cliente, que eu sei que tem alguns clientes aqui no canal, que inclusive estão comprando no Rede Natura, eu estou super feliz, mas eu já vou falar aqui para vocês. Está na promoção no Rede Natura e está na promoção com o consultor também, tá bom? A segunda informação que eu queria corrigir é do Unasensis. Na live, teve uma moça também que me perguntou o que eu tinha achado. E eu comentei que eu não tinha achado muito doce. E na verdade, o Unasensis vem escrito que ele é adocicado. Eu fui pesquisar, eu falei, nossa, mas eu falei que não tinha achado muito doce, mas está escrito que é adocicado. E eu fiquei pensando, por quê, né? Gente, porque assim, o Unasensis é uma fragrância, ela veio bem especial. Ela é uma combinação da terra, do fogo. E ela tem uma combinação de notas adocicadas e amadeiradas. Por isso que eu não achei aquele doce enjoativo. E o que eu falei realmente é verdade. Ele é super marcante. Você passa de manhã à noite e você ainda está com perfume, tá? Ele não fica atrás de nenhum perfume importado. Ele é excelente. Inclusive, ele está na promoção no Rede Natura. Ele está saindo por R$140. E está na promoção na revista com o consultor também, tá bom? Então, eram essas duas informações que eu queria corrigir com vocês. A primeira dica de conquistar novos clientes que eu vou passar para vocês é divulgação. Divulgação, Neide, mas o que eu tenho que divulgar? Eu divulgo, divulgo, divulgo e não consigo vender. Para, pensa e vê para quem você está divulgando e o que você está divulgando e como você está divulgando, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem uma cliente que está na faculdade, tem aproximadamente uns 20 anos, começou a trabalhar agora e virou sua cliente. E aí, chegou uma super promoção da linha Mamãe Bebê. E aí, você, ó, manda ver mandando mensagem para a sua cliente. Gente, a probabilidade dessa cliente solteira, fazendo faculdade, acabou de entrar no emprego, comprar vários produtos da linha Mamãe Bebê, a probabilidade é bem pequena. A não ser que apareça um chá de bebê, um aniversário de final de semana. Mas, assim, você vai perder tempo e talvez não seja isso que ela esteja querendo agora. Então, pensa cada produto que você vai mandar para a cliente. O que eu mandaria para essa cliente? Linha de maquiagem, linha de perfumaria, linha de hidratação. E, por último, a linha de Mamãe Bebê, tá? Então, assim, pensa bem o que você está mandando para cada cliente. Às vezes, no seu grupo de transmissão, a gente quer facilitar o nosso dia a dia e coloca, vai lá, 50 clientes. E manda 30 fotos com vários produtos. E o cliente, às vezes, nem vai abrir a foto. Então, muitas vezes, se as suas vendas estão meio paradas, você está precisando de novos clientes, você precisa ativar aqueles seus clientes. Manda separado. Vai dar um trabalhinho a mais? Vai, vai dar um trabalhinho a mais. Mas a gente não quer vender? Então, assim, eu tenho um cliente, vamos, um homem que sempre compra perfume Humor. E eu percebi que a Colônia Humor está na promoção. Então, eu vou mandar só a Colônia Humor. Para ele parar, abrir, pensar, vou mandar o prazo de pagamento. E aí, sim, ele vai me responder e vai falar, olha, Neide, eu quero, reserva para mim ou eu não quero. Porque, muitas vezes, você manda, 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 manda no grupo de transmissão, manda no grupo que você tem no WhatsApp, manda no Face e você não tem nenhum retorno. Não tem nenhum retorno por isso, porque, às vezes, a gente manda coisas demais e não seleciona para quem está mandando, tá? Então, isso não é um erro só de vocês. Eu faço muito. Às vezes, eu coloco 20, 30 fotos no status. Gente, isso é um erro gigantesco. Porque você pode olhar a primeira foto que a pessoa que você vai ver lá, 100 pessoas olharem o seu status. A última, 50. Então, assim, e aí, naquele dia, você não fez nenhuma venda. Coloca duas, três, quatro, cinco fotos no máximo, que você vai ver que vai ter muito mais resultado, tá? Então, assim, é errando que a gente vai aprendendo mesmo. A segunda dica, ah, não, antes de eu finalizar, eu queria falar um pouquinho do Rede Natura da divulgação. Gente, o Rede Natura, eu comentei na live que eu tenho pouquíssimos clientes. Eu devo ter uns seis, sete clientes por aí. Tenho a minha cunhada, a minha irmã e mais uns quatro ou cinco clientes. Só que essa semana, por incrível que pareça, gente, Eu fiz quatro vendas no Rede Natura em dois dias, acredita? Às vezes eu faço duas vendas no Rede Natura no mês inteiro. Eu fiz quatro em dois dias. Eu fiquei, assim, super feliz. Então, assim, a divulgação que eu venho fazendo no Rede Natura, acho que há uns quase dois anos, acho que tá começando a dar resultado. Então, assim, às vezes você precisa ter um pouquinho de paciência também. Não que você vá demorar dois anos pra começar a vender no Rede Natura. Não, não é isso. É porque às vezes você faz o seu cadastro no Rede Natura pra vender, e aí no primeiro mês você não vende nada, você já fala, Ai, Rede Natura não presta. Ai, que não sei o quê. Então, assim, tem que ter paciência mesmo. Divulgar aos poucos, divulgue somente as promoções melhores, tipo hoje. Hoje você que é meu cliente, gente, fica de olho, porque tem creme de mão do algodão por R$6,90. R$6,90 é muito barato. A gente tinha refil de desodorante por R$8,90 esses dias, refil de hidratante por R$8,90. Então, o Rede Natura, ele é sensacional. Só que não adianta você ficar compartilhando tudo, tudo, tudo do Rede Natura. Não. Pega um dia, manda duas, três promoções do Rede Natura no seu Facebook. Ah, outra coisa. Rede Natura, eu não faço propaganda no status. Somente no Instagram e no Facebook. Por quê? Quem tá no meu celular, na minha agenda do status, do status, do WhatsApp, são pessoas bem próximas de mim. Então, pra mim, é mais viável vender na revista do que no Rede Natura, tá? O Rede Natura é, por exemplo, uma cliente essa semana veio me pedir um refil do... Semana não, semana passada, o refil do UNA. E ele não estava na promoção. Então, eu falei pra ela, olha, no Rede Natura tá numa super promoção. Então, era melhor vender pra ela no Rede Natura e ganhar somente 18% do que perder a venda, tá? Mas a minha divulgação do Rede Natura é mais pra quem mora longe, de quem não consegue tá comprando comigo aqui próximo, tá? Então, vocês têm que ficar de olho aí também. Porque às vezes vocês colocam as promoções do Rede Natura no status, seu cliente não compra por internet, não sabe comprar por internet, não tem cartão de crédito, não gosta de comprar por internet, ele vai ver aquele preço lá e vai falar, poxa, mas se no Rede Natura tá assim, por que a Neide não vende nesse preço, tá? Então, ó, cuidado também. Mais uma dica. Então, vamos pra segunda dica. A dica é publicidade. Eu já falei em outros vídeos que a publicidade é muito importante. E nós temos uma pessoa que faz uma publicidade, assim, de graça pra gente, que é o nosso próprio cliente. Dê um bom atendimento, dê uma sacolinha personalizada pra ele, com tagzinho. Isso aqui é fita de cetim. A gente compra 10 metros, paga R$2,50 mais ou menos. Você faz, acho que, umas 20 sacolinhas. E olha que graça. Já fica um diferencial. Seu cliente sai com o seu nome, da sua marca, o seu WhatsApp e as duas marcas que eu vendo, no caso, Naturi e Jequiti. Nas sacolinhas maiores, eu coloco adesivo. Gente, isso daqui, pra mim, saiu barato. Mas pra vocês pode sair de graça, porque você mesmo pode estar fazendo. Eu não consegui fazer. Mas pra quem sabe, ó, olha que graça. E aí o cliente tá andando na rua, vê que você tá com uma sacolinha diferente. Ele vai presentear alguém, dá a sacolinha com o seu telefone. A cliente que recebeu sabe onde te achar, né? E se ele entregar sem nada, ela não vai saber onde te achar. Os cartões de visita, me perguntaram até na live, eu não consegui responder. Eu tenho, sim, cartões de visita. Esse não tá bonito, tá muito escuro. Ó, pensem também quando vocês forem fazer os cartões, porque geralmente a gente faz mil, né? Quando ficou pronto, eu não gostei muito. Achei que ficou muito chamativo. Eu mandei fazer dos dois lados. Esse lado aqui, eu também sou artesã. Desde os 12 anos eu faço crochê. E eu e a minha mãe temos uma loja no Helocet. Há um ano atrás, praticamente, eu já não faço mais crochê, porque eu foquei mesmo na Natura. Quando a gente envia os produtos do crochê para o Helocet, eu coloco o meu cartão de visita na caixinha. Então, ela sabe das vendas da minha mãe do crochê e ela sabe que eu também vendo Natura. E aqui eu coloquei o meu espaço Rede Natura. Pode ser que algum desses clientes novos que entraram aqui essa semana, pode ser que eles me acharam aqui, ó, pelo cartãozinho. Então, todo lugar que você andar, ande com o seu cartão de visita. Você está na escola do seu filho, está conversando assim com alguma mãe. Gente, deixa seu cartãozinho de visita, não custa nada. Ai, mas eu nem vou levar meu filho na escola, ele vai de van. Provavelmente você deve estar num grupo da escola, de WhatsApp. Coloca o seu cartãozinho de visita no grupo do WhatsApp. Coloca o seu cartãozinho de visita no grupo de WhatsApp do condomínio, no grupo de WhatsApp da família. Divulga, gente. Pra vocês serem vistos, vocês têm que aparecer, vocês têm que mostrar o que vocês vendem, tá? Quando eu mudei pra cá, pra apartamento, eu não conhecia ninguém. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer a minha propaganda? De cara, eu já fiz um negócio em casa mesmo, caseiro. Fiz uma folha de sulfite, coloquei meu nome bem grande lá, Neide Presentes, Natura e Jequiti, apartamento tal, telefone tal. Demorou um tempo, pra eu conseguir meu primeiro cliente, demorou um tempinho. Mas agora eu já estou tendo mais clientes, as pessoas já estão sabendo o que eu vendo. Elas sabem que essa é a minha profissão. Eu não vendo Natura por esporte, ai, porque é um hobby, não. Vender Natura e Jequiti é a minha profissão. Eu sou consultora. Então, quando eles precisam, eles sabem que eu sou uma profissional. E aí, vai entrar no quarto, no terceiro tema. Qual a diferença de você ser um consultor e você ser um vendedor? Toda a diferença. Você ser um vendedor, você vai pegar a revista, vai deixar na casa do seu cliente, vai falar assim, Ah, olha aí e vê o que você quer. E aí, daqui uns dois dias eu venho e volto e pego a revista. Qual a diferença do consultor? Eu não vou na casa do cliente. Eu atendo praticamente 100% pelo WhatsApp. Mas eu tento dar toda a atenção do mundo pro meu cliente no WhatsApp. Ontem mesmo, o exemplo, era um, acho que era umas 10 horas da noite, uma cliente queria uma colônia que tivesse alguma coisa de lavanda. E de cabeça, claro, eu não lembrava. Fui pesquisar na revista, peguei um mapa olfativo. E eu vi que, bom, eu só achei na Natura a colônia Mamãe Bebê. E ela falou, nossa, Mamãe Bebê é mesmo, a lavanda. Mas é pra minha filha que já é mocinha. Eu falei, olha, eu tenho clientes, e isso é verdade, eu tenho uma cliente que o marido dela tem alergia, a perfume muito forte, e ela usa Mamãe Bebê porque ele é mais suave. Então, assim, essa é uma consultoria. Eu poderia simplesmente falar assim pra ela, Ah, tá tarde, eu não consigo ver agora, mas eu deixo a revista aí amanhã pra você, e você dá uma olhada e pesquisa o que tem lavanda e o que não tem. Entendeu? Então, essa é a diferença. É só um exemplo, tá? Então, seja um consultor. Vocês viram que eu passei a informação errada do Urbano, eu fiquei na dúvida, assim, do Unacense, mas eu fui lá, eu pesquisei, estou falando aqui pra vocês. Então, estudem. Não tenha vergonha de perguntar. Ninguém nasceu sabendo de tudo, tá? E a quarta dica, seja persistente, gente. Seja persistente, sempre. Eu sou consultora há seis anos, alguns resultados eu tô vendo quando... Vocês viram, Rede Natura, eu comecei com Rede Natura, deve ter uns dois anos. E agora que eu tô vendo o resultado. Seja persistente, tenha paciência. Nem todos os dias você vai vender assim, Nossa, hoje as minhas vendas foram sensacionais. Nossa, esse mês eu tive 30 dias sensacionais. Nem sempre vai ser assim. Então, tenha paciência. Isso é fundamental. Essa quarta dica, gente, é... Ai, Neide, mas eu preciso ganhar dinheiro. Esse é o meu ganha-pão, é a minha profissão. Tenha paciência, seja persistente, que automaticamente o resultado vai vir, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas quatro dicas. Não sei se eu falei muito rápido, não deu pra entender, mas é que eu não queria que o vídeo ficasse assim muito longo. Semana que vem eu quero colocar mais umas três, quatro dicas de conquistar novos clientes. Dicas que eu faço e que comigo dá certo. Pode ser que nem todos vai dar certo, mas vocês vão pegando as melhores coisas, vão testando e vão adaptando a realidade de vocês, tá bom? Então é isso. Eu espero vocês na semana que vem, provavelmente com uma live aí. Tô só esperando arrumar aí a minha net. E... Já compartilhe e deixe seu like no vídeo, tá bom? Um beijo. Até a próxima.